Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar uma novidade pra vocês que agora eu tenho o blog Bom, eu nem sei se vocês sabem que eu tenho o blog, né? Porque eu nem falo muito dele aqui Mas eu criei o meu blog primeiro do que o canal O canal foi criado em 2015 e o blog eu criei em 2014 E no começo eu falava sobre assuntos de maternidade Alguns relatos da minha vida, coisas assim Só que quando eu criei o canal eu me identifiquei mais Assim, em poder falar ao invés de fazer posts Então eu parei de me dedicar ao blog e me dediquei somente ao canal Só que hoje eu sinto uma certa necessidade de compartilhar algumas coisas Alguns posts, algumas fotos E aí veio a ideia de realmente investir e me dedicar no blog Não vou dizer que eu vou fazer posts todos os dias Eu ainda estou me adaptando, ainda estou me organizando Mas eu quero trazer, sei lá, inspirações que eu sempre tenho Pra decoração Algumas coisas assim que às vezes eu não quero falar em vídeo Então é pra isso que eu criei o blog E o mais interessante é que ele está de cara nova Porque sim, né, eu falei, eu tenho que dar um toque especial pra ele Porque até então eu que tinha feito tudo sozinha Ele inclusive tinha um outro nome Não era com o meu próprio nome, que agora é a Leina Oliveira Era meu doce universo feminino E eu contei com a ajuda da minha vizinha Eu descobri há pouco tempo que ela mexia com tudo isso Então eu encomendei dela um modelo, um layout para o meu blog E gente, ficou maravilhoso Sabe quando você se apaixona? Então, sou eu Fiquei completamente apaixonada Isso porque eu escolhi o modelo mais simples que tinha Por questões financeiras Mas mesmo assim, eu realmente gostei muito do trabalho dela Ela faz esse tipo de trabalho Ela trabalha com layout Ela trabalha com capas para as redes sociais Inclusive nesse meu pacote Veio incluído o banner para o canal Que é esse novo que vocês estão vendo aí E também para a minha fanpage Inclusive, se você ainda não me segue na fanpage Me sigam lá Porque eu sempre estou postando alguma coisinha por lá Então, eu resolvi falar também Indicar para vocês, assim Que estão querendo investir um pouquinho mais no blog Estão querendo deixar ele com uma cara mais assim Mais moderna, mais profissional Então, eu recomendo muito, gente Não é propaganda Não é publi É porque eu realmente gostei do trabalho dela Por isso que eu estou indicando Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo Para vocês poderem acessar Então, eu vim aqui passar super rápido Só para dar essa notícia E pedir para vocês me seguirem lá no blog Porque eu quero, pelo menos, gente Pelo menos fazer um post por semana Por enquanto Eu vou tentar aumentar aí Mas eu quero fazer um post por semana Com várias coisinhas legais aí para vocês Então, me sigam lá no blog Eu vou deixar aqui em cima no card Para vocês acessarem diretamente E também aqui embaixo na descrição Então é isso Então não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal Se ainda não é inscrito Visitem o blog para poderem ver Como que ele está Me dá opinião Sugestões de quais tipos de posts Vocês querem que eu poste por lá Visitem o site da Larissa também Ela tem o blog Eu vou deixar também aqui Tá bom? Era só isso mesmo Um recadinho bem rápido Um grande beijo para todos vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau